A educação inclusiva é extremamente importante para os estudantes com qualquer tipo de deficiência. Isso porque ela possibilita o convívio de todas as crianças em igualdade de condições. E nesse convívio há uma reciprocidade de aprendizagem e todas as crianças podem aprender juntas e desenvolver múltiplas habilidades umas com as outras. E os desafios da educação inclusiva têm a ver com os mecanismos de acesso e permanência destes estudantes na escola, com o desenvolvimento de ferramentas e de recursos que possibilitem o desenvolvimento e o aprendizado em igualdade de condições, de acordo com as necessidades de todos e de cada um. E nessa perspectiva é uma responsabilidade compartilhada de professores, professoras, educadores, educadoras, gestores e outros agentes do sistema público de educação que devem promover a inclusão de todos na escola e desenvolver os mecanismos para que essas crianças convivam num sistema igualitário, com as condições adequadas, numa rede colaborativa de aprendizado, de inclusão social e educacional. Legenda Adriana Zanotto